Fala pessoal, começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segunda-feira aí, tá ligado, mano? Deixa o like que sou trouxa, é o seguinte, hein, hoje vai ter um treinozinho aqui antes, tá ligado, de tiro, porque vocês viram que eu tiro demais, eu dou muito tiro, velho, último vídeo aí. Ó, os idiotas, os idiotas, ó, 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 só entra aí quando tiver limpo aí, vou ficar perto de palhaço, não dá não, velho, vai dar um jeito aí, mano. É porque tem que... Ele ali, ó, pai, tá vendo, não? Pai, é burro, é cego, pô. Não, não, mano, é que você é trouxa, mano. Cego, cego. E aí, vai começar ou não vai, parada? Bora, 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 os caras são muito pouco, tem como abandonar? Não, tem que se matar. Não tem não, tem que se matar, caralho, se mata, dá, pega a bola de tênis, dá um tiro logo, vai, cara, vai, pô. Meu Deus, tá cagando a cara assim mesmo aí, sim. Caralho. Porra, vai logo aí, vai logo aí, vai logo aí. Eu sou a mula, essa mula aqui, gente. A gente vai estar no paintball aqui, velho, eu não tenho treino paintball aqui não, velho, ainda, vamos ver, vamos ver como é que é, hein. Ah, bando de idiota, vou dar uma, vou dar uma cabecinha. Ainda pegou a 12 e morreu. Ah, mano, boa, 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 mula, boa, mula. Ah, eu vou cair, mano. Isso vai ser, ué, ué, mil reais só? Uma parada? Mil reais? Não, não é nem graça essa desgrama, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 você vai de lixo aí, se quiser. Exatamente, a parada é o capacete. Cachor, 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 ele subiu, né? Bora, vambora, pô, vambora aí. Vamos fazer o capacete, bora, bora. Vamos ter que esperar o capacete. Meu Deus, mano. Ó, o BKN foi fazer o que, rapaziada? Tá indo do pente. Vamos escolher, vamos escolher, calma, calma, calma. Primeiramente, mano, é pistolita, né? É. Não vou comprar nada não, fazer um eco, tá de boa. É, fazer um eco, fazer um eco. Faz um ecozinho, pô. Pistolinha fácil, toalinha fácil, ó. Que é o seguinte, ó. Eu já vou rushar pro lado de cá, porque nós já conhecemos esse mapa, tá ligado? Já tá ligado? Dust 2 é uma arma, esqueci de tirar o negócio de fob, calma aí. Deixa, se é a burdosa. Ah, ah. Não tem mais de trouxa. Pararam, um a zero. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês, guys. É o seguinte, ó. Olha essa tática, hein, ó. Eu vou pegar o palhaço que tá lá em cima, vou meter a bala nele. Mas primeiro eu tenho que pegar a couve aqui, ó Aqui eu pego a couve, ó, pronto Ele já não tá conseguindo me ver lá Eu vou avançar mais um pouquinho, pá Tá A parada é o seguinte, ó, você que tá aqui do meu lado aqui Tem em cima, tem em cima Tem, tem em cima, tem em cima Você tá vendo alguém na sua frente? Não Não tem ninguém? Não, não, tá na minha frente, tá na minha frente, só que ele em cima, tá ligado? Tá, mas você acha que dá pra dar uma bala na cara dele? Tem um embaixo, tem um embaixo, tá descendo, tá ruxando Calma, 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 a gente pega ele junto, calma, calma Dá pra ver a sombrinha dele, ele tá aí em cima andando Olha lá, ele se o É, tira, tira É, tira Erro, toma Ó, passam pra direita Tem dois aqui Três, três, tem três aqui Na direita Três aí na direita? É, aqui, atrás da caixa Tem um atrás da caixa Patrão, tá de boa aí? Então, comiu Peguei, peguei, peguei Tem outro, patrão, lá na ponta Tá, olha por trás pra nós aí PT AK, ele falou Só porque eu explodi a cabeça dele Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima, na minha frente Tá aí em cima, tá em cima Vocês já estão na base deles? Ah, você pegou, porra Ah, dois zero, dois zero, dois zero Vocês estão vendo, né, mano? A gente dá uma aula nessa desgrama, porra Não tem como vir com a xin de mim, não, né? Não, não, eu tô aqui, patrão Pô, confio Ele vai descer, vai descer aí, ó Saiu daqui do meio Ela tomou já Boa Na base dele Tem um aqui no meio Boa, boa Ah, tá muito easy isso aqui, hein, mano Porra Rush e meio, rush e meio, hein Beleza, vambora Vai, vai, vai Não, meio por baixo, não é por cima, não Por baixo, por baixo Vai, vai, vai Vai, tem um cara lá fitando Já foi um Boa, boa, boa Boa, vamos Puxa e olhe pra trás Puxa e olhe pra trás Puxa e olhe pra trás Aqui Tem, tem, tem no corredor Boa, gelada Tá aí dentro, tá aí dentro Boa Ah, tática de gênio Aí é a tática, caralho Foi muito fácil Eu vou falar Tu é cachorro Esses monos chora Eu achei fácil Só tem moleque lixo Boa, boa, boa Como eu falei, né A gente ia ganhar do mesmo jeito É foda Bora mais uma Bora mais uma Tô de boa, tô de boa, mano Aí foi só pra treinar vocês Mostrar como é que atira Ah, isso é ruim E os lixa aí Fica puta aí, tá ligado Cueca, cueca chorão Cueca chorão Não aguentou Cueca tá chorando lá Até agora, mano Ele vinha a costa dos outros E falava que morria E matava a costa aí, né Eu fiz 14 kills Toda hora ele tentava pegar os outros pelas costas Que lixo Me matou pelas costas Ah, para de chorar, porra Cês vão outra, vão outra Ah, não, foi muito easy Foi muito easy isso aí, porra Ah, vem outra Cê quase perdeu Foi muito fácil Ué, cê tava do lado melhor E ainda tinha vantagem do tempo, porra Do lado de cês era o melhor Ah, não mete louco, cueca Lógico que era, cara Era só tu ficar parado Que ficar entrando toda hora, caralho Ah, mas aí Porque os caras eram burros Os caras ficavam roxindo errado Porra, WL e aquela mula Do soneca ali Tá fazendo um número Ele tomou umas duas ali de Não, mas da melhor Pelo menos, ajudou no último rádio Deu uma bala em alguém Pelo menos isso, mano Pelo menos isso Atenção Tem um cara de cabelo rosa Que me dando louco Calma aí O que esse arrombado tá querendo, mano O que esse arrombado tá querendo Vou dar um tio na cara dele já, mano Ó, ó Daqui eu não erro não, enfim Que cê idiota, mano Roupa de psicopata Que é, ó, psicopata Mas que passou direto, fi Cê é louco Cê é louco Cê passa direto assim de mim, mano Que é, que que é, tio Vai descendo da moto logo Se tu arrancar Eu te dou uma bala, vai Se arrancar Toma uma bala Vai, pô Desce da moto, caralho Que que é Fala O que que é Fala alto Comprar droga Comprar droga Vai botar uma roupa, caralho Sabe com essa roupinha de idiota aí, irmão Não tô entendendo nada que cê tá falando O que que é Não tem kit de roupa aqui, não Cê não tem, não, né E cê não passou por um monte de loja de roupa, não, né Foi mal Foi mal, foi mal Deixa eu ver isso Se você não é doido Fica de costas Pesão Caralho Cê deve ser louco, mano Tem calculadora Mas não tem roupa Caralho Cara, tem calculadora Mas não tem roupa aqui, mano Onde cê tá, ô, carioca? Indo pro Samu, mano Tá indo aonde? Indo pro Samu, tá ligado? Meu Deus, velho E aí, irmão Que que tu tá querendo aqui? Quanto droga cê tá querendo, irmão? Ah, quanto tem pra mim daí? Nós temos uns 49 milhões aí, mano Cê tem dinheiro? Tem 7 mil aqui Porra, cê tá me tirando, porra Cê tem que falar quanto tu tem, né, porra 7 mil em droga, mano? Não, eu quero só um pouquinho pra mim daí Ih, caralho Tu é civil, porra? Tá pegando um if aqui, né? Sou novo aqui na cidade Cê é novo aqui, né, irmão? Pode crer Tem um cara querendo pouca droga aí Tem pouca droga pronta aí já? Quanto que tu quer? 100 dá, porra 100? Cê não tem dinheiro não? Cê acabou de falar que tem 7 mil, porra Tem que vir com os caras aí pra cuidar Dá pra fazer 20 20 over 20? É, eu consigo Eu tô aqui fazendo 100, patrão Dá pra fazer 10 pra tu, irmão Vai dar 6 mil, irmão Pode ser, pode ser Cadê? Passa você e dê 6 mil aí, vai Precisa de 10 droga aí Aê, irmão Dá um tempo lá, dá um tempo lá em cima lá Vou levar então, aí De boa Espera lá no bar lá, vai lá, irmão Que doido do caralho Olha isso, mano Que que é isso, véi? O moleque doido, véi Olha isso, mano O moleque deve tá chapado já, véi Só tá querendo pra usar mesmo, mano Tá aqui perto do bar aqui já, esperando Esse é o manicômio, essa porra, véi Essa porra tá doida, cara Ah, foi andar de moto, ele bateu num poste Que doido E aí, irmão Você quer o que, irmão, parceiro? 10? É isso aí Se esse cara não tá disfarçado de policial, eu tô doido Nem espaço ele tem, cara Nem espaço ele tem, esse cara é doido, cara Nem na moto consegue colocar? Deixa eu A face da moto aí pra ele botar na moto pra você Essa moto aí é sua, irmão? Positivo Positivo, você é policial, não é, irmão? Tem um negócio de positivo, né? Vai lá, irmão, vai lá Tá tudo pronto aí, mano Só começar a iniciar a vender aí, tá ligado, irmão? Dá teu porra Vai se ferrar, se vira como é que vende esse troço aí, irmão Vem, pô Dá um papo, Samu E aí, irmão? Só queria ver uma parada com o meu aluguel aqui, véi Tu tá um aluguel? Tu é morador aí, Samu? Sou Pode crer, mano Como é que tá teu aluguel? Tá em dia? Eu queria saber isso, véi Porque teve um dia que eu tive que ficar fora aí da cidade Entendi O Samu aproveitando, eu tô com dor de cabeça Ai, de novo, véi Da última vez que eu só vei teu amigo ontem aqui, tá com dor de cabeça também Ai, eu tô de novo Ué, 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 ué Como é que você veio ontem? Você tava alguns dias sem ver aí, ué Não Tá metendo louco, hein? Tá mentindo aí, Samu Não, negativo Tá mentindo aí, Samu? Tá mentindo aí, Samu? Tá mentindo aí, Samu? Tá metendo louco esse cara, hein? Eu tô indo trabalhar aí, você vai botar a roupa ali Pode crer, você é motoqueiro, irmão? Não, não, eu trabalho fazendo banana Aí sim, agora eu tô vendo o cintinho da banana ali, pô Ah, cara Ah, caralho Tá, pô, você é o senhor da banana? Ah, eu sou o dono lá, tá ligado? Você é o dono, né? Então você sabe das regras que tá tendo novas aí na região, né? Qual regra? É 10% Pra pagar aqui Mas é porque eu vendi o terreno lá já, tá ligado? Você vendeu? Mas não tem essa não, é quem faz também, nem fabrica É, mas aí eu já tô entregando lá, eu vou entregar lá agora, lá Aí eu passo sempre pra tomar Aí é 10%, entendeu, mano? Tudo que você faz ali, entendeu? É o seu do valor, tá ligado? Obrigado, aí eu vou falar pra ele lá, tá ligado? Tá que eu já tô vendendo já lá É, já tá vendendo, mas cuidado, mano Que os caras vão cobrar, não pagou? De boa, mas depois é pior roubado, né? É, perde tudo, né? Não, eu sempre deixo tudo em dias aí É mais fácil você ficar seguro pagando 10% do que ser roubado e tudo? Não, é melhor pagar até 20%, 50% aí É, exatamente, então vai lá então Olha o meu aluguel aí, vê se tá tudo em dias aí Tá, deve tá, depois você volta aí Depois o cara vai checar isso aí É que era pra pagar hoje, eu paguei ontem O cara falou que o vencimento é dia 19 Ah, então tá tranquilo então, pô, você pagou ontem Ah, então ponte, então Volta de boa então, vai lá com a bora Vou entregar meu terreno lá É, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, entrega lá O teu terreno, tô arrombado Bora, bora, o C5 tá aqui, ó Opa Teus outros Aí, vambora C5, vambora Pega a pistola, pega a pistola, vamos cobrar na rua Pega a pistola lá, ó, C5 Podia ir pra arma esse aí de fuzil assim, mano Arra, arma é de quem? Tá, pô Alguém tem que dar medo, né, véi? Vai apontar nem o fel, tá ligado? Você vai apontar nem o diamante, mano É, idiota, papo, o tamanho dessa máscara Parado seguinte, mano O que passar em hospital, o que, tio? Já tem vermelha na pista, hein, família Você acabou de falar, vou passar em hospital Não, cara, tá doido Porra, o cara acabou de te dar uma injeçãozinha no glúteo Vamos fazer o seguinte, vamos olhar todas essas fábricas aí Vamos pegar as paradas que tem que pegar, tá ligado? E depois a gente empolga pra cidade aí, vambora É isso aí, é isso aí, é isso aí Vai, vai Com certeza que a gente vai tomar ali uma fuga aqui, véi Quer ver? Chega aqui, já bate de frente com a viatura, mano Vamos verificar agora essa daqui primeiro, logo de frente E essa buzina aqui, patrão? Pô, parece uma Scania, véi Isso aqui é pra ir por respeito Ah, eu sou 33,44, tá ligado? Depois tem que fazer o pagamento de vocês É isso aí C4 é doido, por isso que morre Vamos ver se não tem ninguém aqui, pá Ué, mas C4 já morreu, mano Eu matei, tá ligado? Isso é o C5 É porque eles são quinquagésimos, tá ligado? Quinquagésimos gêmeos Cara, você é burro mesmo, né? Ué Ué, quadrigêmeos, quinquagésimos Quase é ontem, já tava aqui extorquindo o pessoal Eu peguei ainda uns 6 mil na mão Boa, 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 caralho Isso aí Tá bom? Muito obrigado De nada, de nada Já vou descontar 6 mil deles, tá ligado? No salário dele Ele tá achando que ele tá levando lucro Calma, calma O pessoal tá anotando Qualquer coisa eu falo que eu sou o líder internacional Tira essa merda aí, porra Bota uma coisa diferente, mano Vai ser um palhaço com isso aí, véi Porra, isso aqui é 2 quilômetros Acerta a cabeça desse idiota aqui, véi Lógico, cara, idiota Ué, a gente vira um alvo, né? Aí, ó, melhorei Não, se é feio pra porra Caralho, tem ninguém fabricando aqui Mas será que já rodou pela região aí, mano? Não sei A gente tem que botar alguém e ficar vigiando essa porra, mano É que nesses horários assim é meio difícil o rapaziada querer fabricar Colocar um na cancela ali, patrão Naquela cancelinha, tá ligado? Aham Tá bom Vamos lá pra cidade lá Pegou a C4, essa parada? Pegamos, pegamos Eu fiquei sabendo que o próprio véio matou O véio matou ela? Eu fiquei sabendo Ah, perdemos um milhão, mano E o cara? Ué, se o véio pegou, ele pegou com a ajuda de quem? Ah, deve ter achado, né? Esse é o boato que rolou ontem ali na mecânica Pode crer, o véio matou E aí, o cara, ele conseguiu pegar o cara? Não, o cara não sabe não O cara não sabe não O cara não sabe não Aí é foda, mano Tá de boa, tá de boa Perdeu um milhão Dá pra gente ganhar um ainda, mas como é que acha que a gente vai arrombada? É, mas pode ser só boato, né? A gente tem que tirar a foda Exato, exato Será que ele tá preparado pra ser corno de novo? Mas também, cara O cara casa com uma semana de relacionamento Aí é foda, né? Ai, é urso Tá assaltando Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar, é ladrão Ih, é polícia ali, mano Cuidado Vai, 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 vai Tinha uma polícia parada ali Vai na frente, C5 Já que você tá sozinho Chegando eu já notei Se eu conseguir, hein? Que é isso, porra? Eu acho que é da barragem Eu acho que é Você tá correndo pra lá, tá? Eles estão de roupa azul, tá ligado? Tá sentindo barragem? Tá aqui pra cima, aqui Tá aqui pra cima Os cara fugiu, os cara fugiu Fugiu, fugiu Arrombadinho Ficou fugido Olha ali, ali, ali Oxi Tá bêbado aqui o cara, mano Não bate essas porra, não, mano Se você der taser Aí, que aí Dá um taser, vai Aí, vai, vai Dá um taser Mas chega perto, mula Chega perto, mano Vai correr atrás dele até o inferno, mano É americano essa bomba, cara? O cara falou assim É, eu, a Yuan A Yuan? A Yuan, caralho, mano Vambora Vai lá, dá um soco nele aí Pra tirar ele daí Vai lá, vai lá, vai lá Dá um soco Isso, isso Tá bom, tá bom Fica perto dele agora Fica conversando com ele aí agora Agora tu tá ferrado, irmão Você vai tomar Você vai tomar esse cara aí Não vai cair nunca, filho Eu te dou uma coisa Vai embora, vai embora Ele não vai cair Não adianta Esse cara é forte Esse cara é forte Isso aí Boa, boa Aê, caralho Deu medo, hein Vambora, vambora Vambora, vambora Quer explodir aonde? Quer explodir aonde? Tinha um PF ali atrás, mano Não vai achar, cara Não vai achar Vou colocar um de pra esquerda aqui De céu Nunca explodir nada aqui Nessa região aqui de baixo Ih, polícia Ela tá vindo atrás? Volta Volta não, volta não Passou reto Ficou com medo É nada Ficou com medo Tá sozinha Olha, burra Como é que tá gasolindo vocês? Tá na metade aqui A gente até botar ali na frente 7h35 Vamos lá pra rota Lá, vamos lá pra rota Rota, rota Rota, bota a gasolina lá Já colocou ali? Já colocou? Já, já Vai explodir Uh, uh Vai explodir Enquanto explode A gente vai ficar rodeando a região aqui Enquanto você vai pegando dinheiro Só não foge, cara Calma, calma Que a gente vai tirar a polícia de vocês Tá ligado? Olha, eu vou ficar lá em cima Porque Não, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Vindo do Rio de Janeiro também Fico de bom aí O leão Opa O que? Ali vai virar um fusco aí Caralho, que susto, porra É um gás, mano Caralho Vai fugir de um gás, caralho Opa Tô ouvindo, hein Tô ouvindo, Sirene Vai dar ruído Eu acho que vai pegar ali por cima, leão Pode pegar por cima aí, hein Bora, bora Bora, bora Conseguiu pegar tudo, não, né? 10 mil, quase Tá bom, tá bom Vai, na rua da direita Na rua do banco Tá lá na frente Pode ir Tá, tá lá na frente Eu vi, eu vi, eu vi Lá na frente, tá lá na frente Caralho Tá aí no processo aí, cachorro E o pessoal aí Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô cego, tá roubando aqui ainda Tá indo aqui, né? Cadê o Jornal desses manes? É, ó, perdeu Perdeu, porra, perdeu Perdeu, perdeu Ó, atira Tá tirando, atirando, tá tirando Pode pegar ele Pega ele, pega ele, hein Caralho Que susto Tá na mão aqui Ele já tá pegando aqui as coisas Ele caiu, hein Caiu, caiu 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 Fica esperto Fica esperto que ele vai dropar Ele vai dropar Não fica muito esperto, não Pô, como? Se ele caiu? Não sei Cadê ele? Cadê ele? Deve estar entocado na moita Já não sei, não Tá entocado em moita O cara caiu bonito aí, fi Deve estar na parte de cima aí Nessas moita, hein Ok, eu não tava armado Agora eu tô Já roubei o oitão do cara De quem, porra? Cês mataram, porra Cês mataram o cara da moto Peguei Ué, e cadê tu, fi Que a gente tá procurando o cara? Eu tô lá atrás, porra Lá atrászão Era dois, cara Não era um Era dois, era dois Então, lá no banco Esse mano aí, o que aconteceu? Ué, que buco, fi Quem atirou de que buco? Cara, o corpo do mano tá lá atrás Era um dois na moto Ué, mano, tá mesmo Vou ter que dar uma olhada Vamo lá, é de preto Pra acreditar Aonde, mano? Ou eu acertei Ou eu tô muito cego Tá legal Cês estourou o pneu Dessa moto aqui Deixa eu esconder Sim, mas era dois Cê achou um E o outro? É, tinha dois Caralho, cadê o cara, tio? Ganhei uma arma Onde que tá, ô, caveiro? Ô, roivinha Sobe na moto Eu tô na mão E tô escondido aqui Caralho, entendi Porra nenhuma Vão de boa, mano Tem mais um aí, irmão Agora onde? Tem mais Lógico que era dois Um atirando E um pilotando Eu vou dar choque Nessas moitas Não vai adiantar nada Arrubado não tá ali, mano Caraca, mano Tomei um susto Porra, que susto, mano Esse cara deve ter Algum lugar escondido aqui Carro, carro, carro É um curioso, hein É um curioso Vai, vai, vai Vai que a gente tá chegando Pra roubar Tem polícia, polícia Pô, cê quer roubar a polícia? Arrubado Sai daí, porra, polícia Sai, 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 polícia Sai, 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 sai Olha o tiro Sai, 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 sai Caralho, saiu Saiu, caveira? Caveira, sai daí Vem cá Oi, 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 caveira Tá fazendo o quê? O cara não é polícia não, é? Tinha um carro da polícia, porra É uma zebra, porra Tem, tem, tem Mas calma aí, calma aí Ele tá com medo de mim Vocês estão com medo de mim aqui, porra Tem outra polícia agora, caralho Chegou a PF aí, ó Tem PF, tem PF chegando Vaza, vaza, vaza Tem uma PF aí, não é? Ô, caveira, você precisa de reforço, caveira? Não, já dei bota Já dei bota Tá de bota Vai indo pra cá, então Ah, o cara caiu dali, mano Meu Deus, mano Ali atrás, mano Sim, sim Meu Deus, mano Eu tô palento, eu já tô quase no quartão da minha Isso foi atrás do cara lá na frente Ele tá na moto ainda, velho Quer encontrar onde? Ele parou de atirar, porra Eu mato Vamos encontrar Sabe aquela perda parada do motocube ali? Aquela estrada de chão Atrás Que você já corta aí em cima Pra esquerda aí Ou então vamos encontrar nós lá na Naquela lojinha Atrás do presídio Ô, padrão Deixa eu botar o cenário pra você na sua cabeça aí Mano, você gritando assim Vai roubar a polícia, caveira E eu apontando a arma pro cara falando Eu tô nem aí se você é polícia não De onde eu me passa as suas paradas Meu Deus, mano Eu falei Você vai roubar, tem polícia Eu falei O polícia não atirou em mim Porque eu tava mirando no cara, tá ligado? Mano, que engraçado, mano Eu gritando pro cara Eu não tô nem aí se você é polícia não De onde eu me passa as suas paradas aí É, que a gente deu um tiro Eu esqueci que os caras iam chegar, porra É, mas não deram um tiro em mim, não Eles Teve amor o cara lá, irmão Eu matei o cara não, mano É por causa da máscara do DT, tá ligado? Aonde vocês querem encontrar, mano? É, meu Deus, o cachorrão Caralho Porra, freia essa porra aí Vamos fazer o seguinte Olha na lojinha lá da Lojinha da rua lá Atrás do presídio Até na garupa eu tô uma culpa Ué, eu só tô vendo a sua roupa, irmão É tu e o idiota aí Os coxa viu Vambora, vambora A gente vai sair lá em cima Lá no Rio de Janeiro, hein Que que tá porra? Capotou, capotou Capotou, capotou Capotou, capotou Capotou, capotou Ah, a viatura capotou É, porra Aí caralho! Vou pegar eles pro cacete? Seja eles! Tá doido né mano? Dá aquela rampinha lá e eles jogam tudo Cuidado que ele passou o caldo de alguém pra cá, entendeu? Então patrão, eu acho melhor a gente já sair aí na frente, já procurar um novo homem Então, subir e vamos pro Rio Dá pra subir e ir pro Rio, pra aquele duto ali Que abração, cara, o que aconteceu? Eu não vi não, velho Eu não vi Vamos descer e quebrar Ah, deixa ela vir pra lá, tá coerando Pô, nossa moto tá ficando por último A moto não quer passar de 206 mano Não sei porquê Minha cabeça de carioca tá pesada Minha cabeça é muito grande, tá legal? Minha cabeça é muito grande Minha história é essa de cabeça, rapaziada Ué Ela deve ter passado a calca Que a gente tá vindo pra cá, mano Cuidado aí na frente aí, fala aí ó Viatura lá, rapaziada Tem jeito não, mano Viatura aí, cuidado É o seguinte, é o seguinte Informação aqui, eu tava conversando no telefone com o Jota O Jota falou que Tem duas viaturas de PF cercando a quebrada PF Viatura tá voltando Tá vindo aí mano Tá vindo em mim A moto tá meio ruim, mano Eu confio que você dá um olézinho Aquele que vai pra direita e esquerda Tá ligado? Acho que ele já tá chegando aqui perto Tá, tá vendo, tá vendo Eu vou colocar pra um lado e eles vão pro outro Eu vou colocar pra um lado e eles vão pro outro É, vai na frente Eu vou colocar pra um lado aqui que eles não vão pegar muito É, tá atrás de nós mesmo Patrão, seguiu direto Vai na paz irmão, picha com Tô ferrado, cara Tô ferrado É mas tá nem nosso Tá nem nosso Tá nem nossa só Já vazei da lixa, sabe Quer negócio que ver se tem... Ô ô ô ô ô ô ô ô mano Ficou pra trás ali Quem ficou pra trás? É gasolina? Vai 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 É gasolina? Ah tá Não, não, não pode me ver Não, irmão, nós vamos juntos Se ficar juntinhos não briga não Vem Quebra direita aqui que você dá um olézaço neles ó Eu vou com você, vamos confundir a cabeça dele Tá, a gente vai pra onde? E aí ô C5, já conseguiu? Porra, isso é foda, hein, mano Tá, vai Você vai dar conta, irmão, quebra ele Quebra ele, leva pros bequinhos Os bequinhos não tem chance nenhuma com ele Tá, a gente vai verificar, tem alguém na favela? Tô aqui, patrão Mas tô produzindo Queria que você ficasse no alto Olhando a mandioca, o cara falou que tem duas PF paradas ali Demorou, vou dar atenção Vai, vai colocar essa porra Vambora, vambora Vira direito, 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 isso Um carro aqui, um carro amarelo Tá, tá, agora vira esquerda aqui em cima Vou tentar pegar eles aqui Fabricação tem dois, mano Tá, calma, a gente tem que limpar aqui, se eles tem PF mesmo Tá, eu tô desarmado Vou tentar arrumar um dia de entrar sem serviço Não vejo nada De boa Na garagem até quebrada não tinha absolutamente nada Tá tranquilo Os caras já meteu o pé, já, mano Tá, chegou na favela, troca a roupa E se quiser a gente desce ali pra pegar os caras Tá fazendo as coisas Eu vou te pedeca É isso, véi Caralho, tá dançando, hein, porra Aí sim Pô, cara, guarda lá pra mim, lá Então, a gente vai ter que matar uns dois PF ali que tá metendo louco Dois, três, sei lá E qual que é o valor da arma? Tá aqui, lá de fora aqui, tá ligado? E a gente não tem valor ainda, véi Guarda lá Não tem valor ainda, porque Toda hora tá tendo alteração aí Por causa da alta do dólar Essas paradas, tá ligado? A gente tá definindo o valor padrão, tá ligado? E você mexe com a importação Então, exatamente, né, mano? A gente importa essas coisas aí, tá ligado? De um jeito diferente Mas volta daqui a uma meia hora Que a gente vai pegar até arma de polícia aqui a pouco Não, pera aí que eu vou ajudar a matar os... Ajudar? Ué, então, cadê? Você tem pistola? Você tem arma? Tem, mas tá longe, tá longe Puta que pariu Traz uma pistola aí, traz uma pistola aí pra um pagodeiro aqui De que que você tem o preço? Ah, eu vou dar a loja aqui também Ah, pagodeiro, você tá muito ligado, né, pagodeiro? Me ensina esse passinho, você sabe esse passo? É, deixa eu ver aqui Oh, dançarina, qual que é teu vulgo? Vem comigo que agora eu vou ensinar Vulgo pagodeiro mesmo Eu tô doido aqui, pá Os amarelos lá Vai rebolar pro pai Na minha vai O que é isso, cara? É isso É que quando eu vejo um pagodeiro A vida é meio que uma loucura, sabe? Pode crer, pode crer, pô Por que você fica empolgado, né? Você tem que ser cuidado Cuidado que eu tô com arma de arma aqui, ó Ué, não Só afim de quebrar os mano também? Pô, eu tenho que pegar minha M4 também, pô Caramba, vou de bustola Ué, eu não te entendi não, eu não te entendi não Chega aqui, chega aqui, ô Entendi você não Que que é? Fala aí Pega aí Cadê o armamento de alta periculosidade? Cadê o oitão dele? Vambora, 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 vambora Antes que esse cara saia de lá Vambora, vambora, vambora Sobe aí, ó A informação que a gente tem Que eles podem estar perto da fábrica ali embaixo Vamos entrar no rádio aí, porra Vai mudar rádio? Vai mudar rádio? Bota Bota rádio 777 Ô, cabeça amarela Rádio 777 QAP, QAP QAP, teste QAP, copão Mata tudo Bora, bora cabelo É onde? Bora, tô atrás Bora, bora, bora Cuidado aí, perto da fábrica que eles estão aí Cuidado aí Vai por cima Eles estão em mocado, tá ligado? Estão em mocado Vou fazer a limpa, mano É, vou pegar o vagabundo É, mas polícia Polícia, polícia Polícia, polícia A pessoa que pega tem um info já Matar a polícia É a nossa mesa Ei, o cara atropelou nós aqui, rapaz Carro branco? Porra 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 Você atropelou o cara, caralho O cara entrou na frente do carro Não vi nenhum Peraí, peraí, cidadão Então você tá falando que ele que tá errado Não, eu não vi ele Pede desculpa Ah, então quem tá errado nessa história? Desculpa aí É desculpa não É perdão Não, perdão Eu não vi Eu tô errado Você tá errado aí Você andaram na sua faixa sete e você tava errado, não tá, velho? Hã? É isso Falou Vai lá, irmão Vai lá, vai lá Vai lá Tá perdoado Puta, que pariu Agora o idiota tá mancando, mano Tá mancando? Tá mancando Então vai, vai, vai Tem policial aí Tô meio das moitas Fica esperto, hein, palhaço Tem que dar tiro Os caras vão meter bala dentro da moita Já, é isso aí Ele falou que foi bem na fábrica, hã? Mas essa ou aquela lá na frente? Aquela lá de carro, tá ligado? Que é entre a ponte de madeira e esse Então vamos lá, pô É aquele que a gente fica cobrando direto, não? Eu acho que é aqui, ó Aqui, ó Eu acho que é essa escondida aqui Eles tão querendo pegar infa Porque a gente tá cobrando aqui na ilha, entendeu? Então, irmão, então Certeza que é isso Certeza, certeza Quem que aguentou nós e tá... Tá, é nessas moitas aqui, você tá vendo, né? Pode ser Fica olhando aí Vamos supor que eles tão querendo pegar a gente e ir cobrando Se a gente parar aqui, é onde ele tem visão, tá ligado? Ó, paramos aqui pra pegar Qual é a visão que eles têm aqui pra pegar nós, ó Naquela antena lá, hein? Tem em cima dos galpões Amarelo, cara amarelo indo pra favela Em cima dos galpões Tem atrás da gente ali, aquela mão de moita Me dá a cor, vê que eu vou olhar em cima dos galpões, velho Ó, tem aquela antena ali, ó Tem antena Pode ter naquela torre também de vigia lá na frente Pode ter até lá em cima dessa torre aqui, ó É, carioca, os coxos ficam com medo Meteu o pé, hein? É, claro, né? Eu tô aqui atrás, tá ligado? Tá, sim É, cara de idiota da porra Os caras foram lá na frente, tá ligado? A bala contornou Cara, aquela bala você cagou, mano Nem mete louco, cara Caguei não, mano Cagou não, caralho Cai aí, pagodeiro, cuidado Carioca, uns 5x7 boladão Muito fácil, matamos o que? 30? De qual que é o valor desse resolve O que que isso aí é? 1x38? É Pra você que é gente boa, 270 Batrão, é possível, tem um acampamento aqui 720, 720, pô Qual que é o fixo de idiota? Favela e S Você sabe escrever, né? Favela e S, né? Que porra Tom Brady, você não sabe 120 É Canto revelações Ô, mano, favela e S, tá errado Ah, mete louco, não Cago uma letra maior, Gustavo Não, velho Tudo junto Favela e S, velho Caralho, mano Se juntar você E juntar o Zé da moita, mano Quebra uma escola, mano Pra tentar te ensinar vocês Não, não tá dando erro, não Mete louco, não Tem alguma letra maiúscula? Tem não, tio Meu Deus, mano Sua letra, o que que você tá escrevendo aí? Vai F A B E L A E S Tudo junto Não tem como errar, mano É isso aí Tô escrevendo tudo junto, hein, mano É isso aí Não mudei, tá aí, tio Eu tô achando que a seu fixe tá com problema, patrão Teve outro aí também tava fazendo algum bagulho e não conseguiu Ah, porque é burro, mano Não tem como, não, mano Que fixe seu tá velho Meu Deus do céu, mano Vai ter que realizar o criamento de outra chave Mano, tá aqui Favela e S, mano Muda o nome Tá, eu vou botar um na frente, mano Pronto Erro Não, erro é do seu português, mano Deve tá alguma coisa errada, gente Maiúsculo, minúsculo? Tem nada, tudo minúsculo, velho Não, então fala o pique de outra pessoa Pô, é carioca Ele é mula Ele é sempre ele, mano Aí, tá bem Ele dorme Dá um credo, nada É tudo doido, velho É, que é, pagodeiro? É? Como é que é? O que é que tem que fazer, velho? Fala pra ele Não, não, paypal Prestar-se a ver Essa aqui é a parfavela Que é o meu bagulho Aqui nesse gangue de rua De, de... Eu consegui agora Calma aí, quem que é seu comandante aqui? Quem que é o comandante? Ah, você tá achando que é alguma polícia, cara? Comandante? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fazer a lojinha, barbudo Eita, porra Caralho, velho Tu deu um HS no cara de Taser, velho Chegou, chegou Caralho, foi um HS, velho Que tiraça de 12 que você tomou, velho Caralho, cara, deu um mortal, velho Cara, mano, tem condição não Eu não ia falar não Mas o cachorrão nem disfarça Que é policial E ele de Taser aí É, eu sou um grande policial Qual polícia aceitaria tão doido Ele tem um ponto também agora Mas o policial é meio doido Mas eu tenho outro ponto Qual que é o ponto? Pera aí, eu tenho um argumento mais válido ainda Ele tá se fingindo de idiota Só pra ninguém achar que ele é polícia Não, cara Eu só olhando Aí você não tem ponto Porque eu não tô me fingindo Porque eu sou idiota o tempo todo Não dá pra fingir Não dá pra fingir Não dá pra fingir o tempo todo não Não dá não Pode crer Não dá não, cara Eu não entendo, cara Esses caras Querem me prejudicar ou vagabundo? É Ô irmão, irmão Eu não entendi Essas robas juntas E um peso de quanto? Qual que é o nome? Quanto funk central você já ganhou? Ih, caralho A ordem vem de cima A ordem vem de cima Até o momento Não dá pra fingir o tempo todo no meu currículo Vinte e sete? Vinte e sete? Tá boa Ele era o pedreiro Chegou outro na briga aí Vai Ô Lux, como assim que você era o pedreiro? Mas a gente não fez banco central Você já fez banco central, ô Lux? Vai Ih, tá a porra E aí? Já Ih, que esse porra de cabelo azul aí, velho Felipe Neto aí Vai, cachorro Vai, cachorro Você sabe Vai, vai É, cara maluco, cara Esse aqui era o pedreiro Fez 27 banco central E só tem um na cidade Parabéns Tá bem, cachorro Você não fez Você tinha que fazer, pô Parabéns Ai, você tem um fono É assim, mesmo, cara Ô, cachorrão Quanto policial você já matou, irmão? Ai, irmão, isso aí eu perdi a conta, tá? O teu pai foi o último Eita, porra Caralho, te quebrou agora, velho Eu fiquei que argumento aí Eu fiquei que argumento de idiota da porra, velho Não é isso, cara Não mexe com o cachorrão, não Com o cachorrão, é Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, o pagodeiro Que? Bora, bora Ah, patrão, posso fazer a lojinha com esses idiotas? Pô, vai lá, mano Eu tenho que perguntar também, ô, Caveira aí Vai lá, irmão Pô, calma aí, se tem patrão diferente O Caveira nunca me deu informação, mano Não, não, não Aqui é parceira, é tudo família, entendeu, irmão? Se você tá achando que aqui é... Mas tem um porém aí, tá ligado? É, o dinheiro é toda favela Não, não, pode ser que vocês aí Vocês estão com quatro aí Pode ser nosso? Ah, tá, vocês quatro aí Ah, mas aí que tá, essas armas aí é de quem? Que tá na mão de vocês É, da favela, então tem que ser a favela Ah, então 25% da favela, entendeu? Eu acabei de fazer a minha arma Me amei, patrão, você tá sendo boas aí É, tá sendo... 25%, 25% Mas é que tá, é o seguinte, não Mas tem uma porém aqui agora Se não voltar Não tem salário Porque realmente os caras vão morrer, né? Não, vamos fazer uma porra Você não tem um ponto É, vai lá Vai lá, vai lá Você tem um ponto Você tem um ponto Tem um ponto, vai lá Eu tenho uma ideia que vai fortalecer os dois lados Ele tá pedindo 25% pra favela E ele falou que 50% era justo Só faz o seguinte 50% do dinheiro é meu e 50% é da favela, bora Caralho, aí sim Guarda, vai lá, vai lá Esse cara é doido Deixa eu só guardar essa fecha aqui Que isso aqui é errado Você vê os jogos do pagodeiro na loja? Ué, não falaram nada? Eles não falaram nada Que quer ficar aí? É, eles são... Ô, pagodeiro, chega aí Ué, eles não estão entendendo nada Eles não falaram nada Boinha Deixa eu te falar O outro pagodeiro falou pra mim Que queria, cara Ah, não Você tá me oferecendo Um puxadinho pra você ficar em cima da piscina É, eu prego de ser um idiota de moleiro Um idiota de coisa Você tá me desprezando Nossos olheiros, seu vagabundo Tá doido, cara? Um idiota da laje Eu fui um idiota da laje, cara Eu também fui Eu também fui Vai, vai, vai Todo mundo aí, vai Mas é porque vocês são tudo idiotas, pô É o quê? Calma, calma Vamos pegar ele, cachorro Caralho, o cara deu um soco A 2 metros 50 metros do cara, véi Ele pediu, patrão Ele pediu, tá metendo Ele pediu Vou guardar o bagulho aqui pra lá O outro pagodeiro, o outro O outro começou comigo Entendi Pode botar aí, pô É, eles já estão roubando juntos já tem um tempo já Agora você pode tomar uma chibatada aí, ó O cara que tá ali igual um doido ali, ó Mas eu não vou ter que ser um idiota da laje assim, não, né? Não, você vai ficar pelo menos aí um doido Porque eu tenho que saber se você sabe olhar mesmo, pô Presta atenção Você pode aproveitar meu potencial como idiota da laje ou como idiota que farra me matando rola, assim Ué Ou aproveitar do jeito que ele quiser Então vou aproveitar agora Que agora que você tá aí fazendo a parada Vai ser 100% pra favela aí, ó Puta que parada É, ué, ué Acabou de perder o seu lucro aí Agora você perdeu o seu lucro, pô Perdê o seu lucro Não, mas peraí, peraí Mas eu não tô fazendo com a arma da favela, não Eu não sei o idiota ele que tá Sim, cara Mas você tá querendo adquirir uma confiança da favela Então tá bom, 75% é da favela, 25% seu Tá bom Aí, aí, pô Não, beleza, então, pode ser Pode ser Vai lá, vai lá, vai lá Vai, ó Já tô falando, o salário tem que vir inteiro pra cá, vai Pode ir É, se não voltar, se não voltar, cachorro Vocês tem meia hora, tá aí, meia hora eu vou começar a dar o salário aqui Meia hora, meia hora Meia hora, meia hora Meia hora, meia hora o salário na conta, hein Vai, vai Bando de trouxa do caralho Caralho, seu motão não é sua, véi É minha, é minha Caralho, aí sim, porra Bate, 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 bate Não, não, bate, bate, bate Bate, mano Bate, mano Caralho, valeu Aê, porra, mais um sem salário Iha Ué, 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 tem esse motão, tem dinheiro, caralho Não, não, não é minha, não Acabei de roubar Acabou de roubar Você falou que é teu Leva o desmante Vou levar o desmante, tamo, tá aí Não, não, sente o desmante, sente o desmante Sente isso, desmante Você vai onde, cabelo? Vou lá desmanchar, pô Ah, tá aí, depois a gente, como é que vai fazer, você vai voltar com ele? E o C6 vai pegar o L, isso Tá, então tem que ser rápido ainda Eu volto com o L, eu volto com o L com segurança É, porque é uma muda, vai lá Tá, eu te espero Oi, Vinho, eu já tenho um plano, tá É, você vai querer vir junto? Que que foi? É o Zé que tá te vestindo? Não, pô Esse aqui é estilo novo que tem no Em toda a região aí agora Aham Tô lançando a loja de grife aí Ah, então ele que tá usando a tua roupa, então? Hum, ninguém tá usando a minha roupa não Também tão louco Tá, vocês já tão roubando, já? Já tamo roubando, já Nossa senhora, calma, a gente vai pegar o L Vai ficar olhando de cima Qual que é a loja? A lojinha aqui da praia, tá ligado? Perto do, perto daquela mansão lá Ah, blindada lá Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Então, essa lojinha aí É a mulher do Zé aí Nossa, velho Aí foi uma carro, hein? Gente, isso aqui é onde? Ali, ali no H, ali, ó Eu guardo a moto, lembro Você guarda lá? É Porra, mas como é que você faz? Você é hipnotizador de moto, mano? É aqui? Isso, eu faço a mágica, entendeu? Pode crer, você pode ir embora da terra, subterrânea, né? Caralho, tu é sinistro, irmão Vai lá Seu trouxa do caralho Sobe essa porcaria de L aí logo, mano Porra, é foda subir nesse L E começar a rodar igual um palhaço Igual o sexta-feira, mano Vai, moleque lixo Ah, esse é sinistro, hein, porra Vai Não atirou o meu cu, não, mano Que que é isso, velho? Ele é coisa desse Meu Deus, mano Cadê os outros? Vambora, vambora Vambora, vamos subir e depois pega ele Ele sabe usar essa porra, né, velho? Sei, sei Vou deixar você ligar antes que ele comece a gerar Olha a merda Sim Ixi, não, não deu Vambora, vambora Tá chegando aonde? Aqui no... Negócio do Eddie? É, vem pro cruzamento aqui da rua Tá Aí, ó Embaixo aí Vou pedir pro cachorro enrolar um pouco Que isso, mano Parece que ele já tá morto, velho É, pede ele pra dar uma roladinha antes Mas a gente fica de cima Porque se vocês desmaiar Que é um bom tempo Eu vejo por onde que essa mulher tá indo Mas se vocês matarem ela A gente vai descer, tirar uma foto E mandar pro velho, entendeu? Voltei Boa, boa Você ouviu tudo que eu falei Entra na rádio Quanta pila, hein Bora Tá de boa, tá de boa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Já sabe já, né Fica bem alto, tá ligado Deixa eles vindo muito, não Porque senão eles vão chamar a polha aérea, entendeu A gente tá vendo já, jacarioca Pode continuar aí Ô, você ouviu que a mulher do velho tá lá? É Então, se ela cair, a gente tira a foto E manda pro velho, hein, fi Ó, matamos aí, ó Dá um milhão Matamos E se bobear, o cara também deve tá lá, mano Aquele é meio corno Ah, tira a foto dela É, exatamente Ó, esse cara aqui é ele, tá ligado? Nascarado O que que foi? O cachorro tá pegando contato Tá pegando contato dela? Tá boa E se ela passar, aí tá metendo louco, velho Ué, irmão, deixa eu te falar É muito difícil pegar o contato Pelo que eu tô entendendo aí Do velho aí Acho que é lá no outro da frente, não é? Ih, olha lá O cachorrão tirou a foto do cara lá Que tá com ela, mano Ele tá lá mesmo, olha lá Caralho, tirou? Tirou, tá lá no Instagram, mano Caralho, cachorrão é idiota, velho Boa, boa, boa Meu Deus Meu Deus Que eu sou tão louco É, ele é aquela lojinha de embaixo do Pia, né? É, aqui a gente tá vendo tudo já, mano Pra ficar de boa, velho Tô vendo é porra nenhuma Mais uma hora vai ter um tiro aí, velho Mas não vamos atrapalhar Vamos ficar nessa opção aí Uma bela favela, camuflada Não faço tão baixo assim não Que se você bate nela, lógico Bonita, bonita Essa favela a gente não visitou ainda não, né? Deu algum problema com ele já não, né? Essa aqui não Tivemos problemas com ele ainda não, né? Por enquanto não Pode crer, pode crer Meio deserta, né? Meio deserta, né? Parece que é da polícia essa porra, né? Caixa de caixa d'água, mano? Tá porra, velho Pode ser uma base deles pra treinar, né? Pra tentar invadir as outras Tem uma ele em conta aqui, dá pra lá cruzar aqui Oh, dá, mano Será que a gente domina logo? Só nós quatro aqui? Eu tô trabocado aqui, igual o Zé fala Tá, tá trabocado de faca, né? Bora, vambora, tá bom Essa favela é muito fácil de tomar ela, velho Cara, só invadi uma quantidade por cima E outra pro lado, mano Não precisa nem de ir por baixo ali Exato Vamos ver Os caras devem até fazer uma lojinha já, mano Vamos esperar Tá Vamos sair? Quer tentar, quer tentar Sai Esse cara vai cair tudo, mano Olha a tática dos idiotas, ó Três, dois, um, bora Ele segue a cauda de carioca Carioca é o bicho mais burro que tem, ó Ninguém vai falar no rádio mais, se liga, ó Matei, hein? Cadê? Matei outro Ó, caralho, já levaram três, hein? Comigo agora, na praia, na praia aqui embaixo Vai O carioca não tá falando, não Vou rixar nem Vai dar merda essa lojinha, cara A gente não tá vendo nada, isso, guys Porque... Deixa os caras, né, mano Tô tancando Tancando? Tancando, o que que é isso, tancando? Tem um tanque lá, porra? Então Se tiver um tanque, a gente desce de L, caralho Matei, matei 3k do pai, pô Caralho, pô Que pinado Os caras ficam todos vivos, mano Quem era, rapaziada? Ah, que desgrama Tem que pagar salário, mano Onde você tá? Onde você tá? É... Tô sangrando, médio, mano Calma aí, calma aí Ele falou pro cara lá Onde que o cara tá? Ele falou? Bora E a salada no rasante, irmão Já acabou É, pode ir lá, pode ir lá Já mataram todo mundo Já achei fácil Vamos ver, vamos ver, vamos ver Os caras vão tudo embora de viatura, mano Tanim, cadê a moto? QAP, Copom, Meliante, saindo da loja aí, QSL QSL, Copom Tá ligado, né? Tá os quatro inteiro? Sim, eu também... Ah, tem que pagar salário pra esse monte de lixo, velho Vai lá, vai lá Vai, pô, os caras já vinteu o pé, pula Pra direita Você tá bem, ô, piloto Porra Vocês deram fuga no piloto aqui, mano Incriminando a gente Parabéns aí pela lojinha, mano Parabéns aí, mano Uma bela lojinha Quanto, quanto? Deu 25 mil 5k o caralho, velho Deu 25 mil, pô 25 mil, caralho Mete o louco, não Jogou demais, pagodeiro Boa, pagodeiro, boa, pagodeiro Foi quanto, pagodeiro, levou? Três, três Caralho, aí é bom ir na bala, hein? É bom, ele é bom aprender comigo, pô Muito, velho, dê Ô, irmão Só porque você desembolou a missão na humilda Você vai poder escolher a laje que você vai ficar Aí, ó Boa, boa, boa Peraí, ó Aí sim, tá de boa Uma laje em cima do Banco Central Pra nós fôr roubar lá Aí, boa, cara Caralho, eu soubisse e meteu o louco Caralho, mas você tá nos roubos, né? O propósito, achando que é vaga de emprego, esse arrombado? É Aí, o trabalho aí que o velho tava querendo, a gente já fez, tá ligado? De matar a minha... Você tirou a foto dela, a caída? Hum, não Boaí? Ah, não, tá bom, mano Perdeu um milhão Calma, calma Ô, irmão, um milhão a laje Não, não Ah, não Calma aí, tô voltando Vocês jogaram fora um milhão aí, velho Não sabia disso daí, não, mano Olha lá, eles tão voltando lá, patrão Você é doido, patrão Deixa voltar, deixa voltar É, porque um milhão é... Tá voltando É um risco bom Vai, tio, cara Tira a foto e a gente vai pegar aquele velho um milhão É isso aí, um milhão porque fui eu que matei, tá ligado? O cara tá lá também? Patrão, não vai fazer a foto Ou fui eu que matei, meu Deus Tá Então, tira a foto dos dois, tá ligado? A mina fui eu que matei, meu Deus Eu matei o cara, aí eu tenho prova Não, vocês vão ganhar um bônus, vai ganhar bônus Ô Vou dar cinco mil reais pra cada um aí Quanto, cinquenta? Cinco mil reais pra cada Ó Tô rico Pega um milhão Ô, galera, a lojinha deu só 25 mil Não, pode pular, aqui você pode pular de boa, irmão Não dá ruim, não dá ruim, pode pular, pode pular, pode ir lá Não, mas aí você sobe, pô, vai ficar muito fácil, pô Ah, tô vendo, tô vendo, vou tirar a fotinha Tira a foto, tira a foto, tira a foto Vai, vai, vai Vai Pera, pera, fui Vai Coragem, vai Ele tá de capacete arrombado, velho Caralho Caralho, vai, vai só Ah, falou também, fui Uhul Tá, porra Lá no Randola que eu matei lá Aí, caralho Aí, caralho Bora Tirou foto dos dois? Caralho, tô sem grana, irmão Como que eu caio lá, de santo? Caralho, como, mano? Boa, boa, boa Não tem água aí não, velho Mas saiu ruim Boa, boa Tiraram a foto Vem, vem, ficou bom Fala que ficou bom, a foto ficou bom Fala que ficou bom Vambora, esse velho vai te pagar uns dois milhão Ah, eu já vou passar na mecânica, hein? Não, 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 vem pra cá que depois a gente vai todo mundo lá, tá ligado? Se ele não pagou, eu vou matar ele Se ele não pagou, eu vou matar Ele vai pagar, a intenção foi essa Ô, 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 ô Mas evita falar que foi em loja Não, não, isso aí foi na rua Encontramos na rua e metemos, tá ligado? Na rua, encontramos na rua e esbagaçamos na base Exato Você tá aprendendo que você corra? O que que importa? Ele não falou pra matar, não matou Ah, porra Nasci assim O que que importa? Se foi na loja Eu nasci assim, eu não entendi, não Não, é porque a situação do proceder é procedimento É, então, esse outro cara falando aí, quem é esse filho da mãe? É o CJ Você conhece, né? É, o CJ é dos vagos também Ah, pode crer, pode crer É meu amigo Esse é o apoio Então não serve, não Manda aí a conversa amigável, rápido Tá aqui, quer fazer conversa amigável Cadê, cadê, cadê? Conversa amigável Cheguei em pé de mim Vem, vem, conversa amigável ali Vem, vem, quer descer pro play? Descer pro play, né? Quer descer pro play, né, Zé? Vem Chama o outro clube da pala com o dinheiro do CJ Quer descer pro play, né? Vem Vem Olha que arrombado Então toma Ai, ai, sim Que boa a conversa amigável É, caiu Não pode em pé de mim, não Muito fácil Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Fica arrombado, mano Eu vou te pegar Eu tô arrombado Caramba Tá de boa, mano Tá de boa, mano Eu sou forte, eu sou forte Eu vou cair Caiu aí, pô Perdeu o equilíbrio Eu vou cair Eu vou cair Caiu 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 Eu tô Torrou, mano Você chegou igual um idiota, porra Corre, Zé, corre Sou trouxa do caralho Cadê, cadê, cadê a grana? Guardou lá? Que grana Que grana Ele caiu lá atrás Ele caiu lá atrás, patrão Ele caiu lá atrás? Caiu, caiu Meu Deus Meu Deus, mano Subiu escada sem as duas mãos, mano Falou morri Ué, espada dele Ah, no mínimo caiu e escondeu Ele tá subiando Ele tá na moita Deve estar na moita Ele tá deitado alguma moita Esse idiota Ali, 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 ali Olha ele lá, olha ele lá Trouxa do caralho Nossa, caiu daqui de cima Nem me escorra Cadê o pessoal? Ela tá aí na favela já? Já tá na favela, pessoal? O cachorrão tá vindo de barco Fiquei sabendo De barco? Ele tá vindo de barco Por que o cachorro tá vindo de barco, mano? Ah, ele não quer vindo de barco Oi, meu, você chama a clínica Pra atender o menor aí? Meu Deus, sério Que que aconteceu? Tá, vem dois Samu Agora só tem um Pai Santo aí Vai aí Eu não sei se eu consegui ver direito, saca Eu me voando uns 10 metros por alto É, tem uns caras ali Esse cara é médico? Ô, doutor Ô, doutor Você viu o que que aconteceu? Eu não vou fazer o teu companheiro Ué, você não viu não? O cara tá caído lá, pô Volta lá, volta lá Ajuda ele Tá lá atrás do L lá Meio que o médico vai ter que ajudar o médico aqui A gente viu de dentro da favela os caras voando do L aí, irmão Olha lá Atrás do L lá Atrás do L lá Atrás do L, vai lá Que esse carro aí? Que carro fitando aí? Ó Ah, é o Jota É o Jota, é o Jota, é o Jota, é o Jota É o Jota, é o Jota, é o Jota Caras, Jota, meteu louco Ajuda ele aí Eu também Eu também Eu também Fiquei de um A banda aí Olha lá, ele decana lá, patrão Ele tá lá É, eu vou cabelo Olha o naipe do Santana Caralho, o Santana é o dele, patrão Dá uma liga Caralho, eu sou doido pra esse tipo de carro, hein, mano Olha, irmão Que celular, não é o máximo E esse grupo aí, irmão De rebaixado, o carro rebaixado Caralho, véi É, mano Tá à venda e tal Quanto que tá esse carro aí? 50 mil Dá uma liga, dá uma liga Caralho 50 mil é seu 50 mil? Tá todo equipado ele? Oi? Todo tunado? Todo tunado, mano Pode ver É meu, então É meu É meu Se vender, meu Se vender, meu Vamos ver dentro Vamos lá, vô na favela Vamos lá, vamos lá Dá um rolê aí Não tem Vou levar na favela Como é que é? Vou levar Eu levo a moto Vai lá Caralho Bora, caralho Fecha aí Caralho Caralho Bicho é sinistro, hein Caralho, irmão Rebaixadão no bagulho Ih, mano Não vai entrar ali não Vai ter que voltar É, ali não entra não Pelo que eu percebo Esse pessoal é uma árvore Tô vendo isso Como é que ele tá passando de boa Sem arrastar a roça Essa descida é perigosa Vou ficar aqui Vou pegar a chave com ele Caralho, volante ali, irmão Dá um ligo Sim, pô, sim Isso, cara Ó, tô arrombado Cuidado, eu aqui Rapaz, é, aquele tal de índio foi E nunca mais voltou, né É, aquele índio lá Aquele índio já Já é PF Já virou delegado Já virou tudo Tudo que ele já quiser, pô Ai, ai Vambora, vambora Apagar vocês ali, irmão Apagar vocês ali Aí, ó Aí, cheguei na hora certa, rapaz O cara que assassinou O que botou o chifre no véi Sou eu, viu Tô aqui já Vai pra caramba Eu que assassinei ele Eu quero meu pagamento É, calma, calma Depois a gente vai cobrar ele Cara, essa cobrança aí Vocês vão ver no próximo vídeo Tá negado? Ah, deixa eu pagar Esses idiotas aqui Eu não sei quem que é esse cara aí, não Matador de amigos Ah, carioca Carioca, carioca Zé da coxa Zé da coxa Zé da coxa é o cara Que não vai ganhar quase nada Boa Qual que é o teu pique, seu trouxa? Carioca, 157 Qual que é o meu pique, será? Pode crer É o seguinte, hein Como teve um aumento aí Durante essa semana Vocês vão ganhar mais 20% Entendeu? Referente Aquele último lá Eu tô vendo agora Por que que ele tá entrando na fila? Não vendo fazer nada Depois eu quero checar isso aí Tá de boa Caramba, tá vendo Deixa eu ver aqui Vou dar 100 mil pra cada um Tá de boa A grana é boa, hein Quero ver o que vocês vão fazer com esse dinheiro, hein Vai falar que não é boa Vamos ver, pô Tem que ver Eu já te passei já, pô Ué Se o teu pique ser errado Você perdeu a grana já, irmão O problema é teu Ué, não tô conseguindo fazer nada Aí é pro cada um com o teu problema Sai da fila Aí chegou, chegou Aí viu aí 295 mil 758 reais Caramba, aí sim Qual que é o teu pique, trouxa? Quero meu pagamento Qual que é? Quero meu pagamento O meu? Hã? 260 Qual ato Dependendo do tanto que ele me vê Ele já vai ver o que ele vai receber Ué, tá me ameaçando aí, Zé? Uh-uh Eu tô vendo essa caixa aí Eu não sei o que você faz com ela, hein Você acha que eu não sei de entrar a montina Qual que é o teu pique, cachorro? Meu pique, Zé, quero grana, patrão Quero grana Pode crer, pode crer Ô, Carioca Quando a gente tava na moto O que o cachorrão falou? A gente tava na moto? Ah, acho que era eu ou você Eu não sei, mano Acho que você não tá Acho que era você sim, pô Que ele falou que Pegou a grana dos caras E não chegou pra ele Pagar mesmo Pode ir para É isso aí, pode descontar Carioca, você tem certeza, Carioca? Eu tenho Aí, ó Você tem certeza, Carioca? Positivo Eu gosto de matar quem matou amigo meu, hein Ué, tá aí Ué Ué Ela não dá mesmo, ela não dá mesmo Tá de boa, tá de boa Ah, valeu, muito obrigado, patrão Vai lá, vai lá Meu pique, cê é meu nome O que é teu nome? É, ele falou que se eu não pagar ele direito Ele vai passar tramontinho em mim aí Tá um Wi-Fi em mim É Bota a caixa pra mim Aí, ixi Ixi Bota a caixa pra mim Ixi Ele tá botando pra break desse, Carai Olha lá, cara, a faquinha dele é por esse Qual que é teu pixel, trouxa? Zé da coxa Zé da trouxa? Como é que é? Como é que é? E o som depois, o somzinho se vê? Não sei Cara, não sei por que eu tenho que dar esse dinheiro pra esse moleque, velho Não vai fazer nada com esse dinheiro É, não vai fazer nada Só fica gastando com o... Só fica gastando com o... Médico, porra Ele tem que comprar um jet ski Vou comprar a fleca de roubo Vou comprar a fleca de roubo, eu Vai lá, vai lá Tive que roubar do cara lá Olha, mecânico O que que cê tá fazendo aqui? Mecânico Cê não é o mecânico lá que tomou o chifre? Pesado, irmão O mecânico Aí, Lucas Aí, Lucas Eu vou terminar de pagar esses idiotas aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like E amanhã a gente vai cobrar que ele vem lá, mano Valeu, falou E fui, ó Botaram um boi, mano 40 mil, tô vendendo, hein 40 mil, pega lá Vale a pena Outra porra Que susto do caralho, velho E toma Boa, boa Boa, boa, boa Isso aí foi porque arrancou a porta do cara Vai lá, cara Aí, aí, ó Tá Vai uma maldinha aí, ó Fabel da mamadinha aí, Zé Aí, ó Aí, Zé Cabeça do GBT Calma aí, calma aí Depois eu falo Depois cê fala, né Depois cê fala Sabe que eu cheguei perto? Não, não, não Pode crer, né Pode crer, Felipe Neto, mentiroso Ó, já acontece aqui na situação O caixão falou assim Eu vou pegar minha tese E vou aceitar o patrão Falou O que que foi? Falou, falou Não, agora, peraí, patrão Vou ser sincero Cê sabe que eu nunca ofereci perigo para você E muito menos para o caveira Mas o Soneca viu eu levantando ali Pronto, assim Eu tava assim, ó Caindo, aí eu levantei assim, ó Cabeça tá doendo Aí, 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 no seio Opa, vou cair Levantei, aí, caramba Assim, ó Eu tava assim Ele chegou de mim Ele falou o seguinte papo Ele falou assim Cachorrão, vamos fazer a vingança Ele falou assim Falei isso Cachorrão, vamos fazer a vingança Foi sim, cara Falei isso Foi sim É, Soneca Vou fazer tudo dormir debaixo do rio, hein Não, falei Tá louco E aí Tom, Tom Aê, acorda, acorda Eu acredito no cachorrão Porque você já falou merda Exato, exato Aê, boa 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 Vai que tá tremendo ainda ali, véi Que isso, véi Que isso, meu Cara, tá tremendo ainda É isso aí Peraí Que porra é essa, véi Que isso, não para, véi Vai machucar o cara O cara não levou, tá mais, véi Cadê o cara, irmão Cadê o cara? Cadê o cara, irmão O cara O Zé foi tão forte Ô, Zé Ô, Zé Você levou ele pra sua casa, Zé De parte da terra Boa, boa, Zé Vai quebrando Tira ele daí, Zé Vamos errar, ajuda É, você acha que o Zé É muito largo, Zé Olha ali, olha os caras Vai, vai Tira ele do chão Tira ele do chão aí, caralho Eita, porra Caralho, que idiota, mano Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que você gostou Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui, bando de trouxa do caralho, velho Eu vou começar o vídeo Fui, bando de trouxe Eu vou começar o vídeo Que te avisasse Legenda por Sônia Ruberti